Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje eu queria falar de uma coisa que tem aparecido bastante no meu radar, que é, referente a esse ano, os IPOs e ofertas de ações, né, ofertas de ação. A gente teve aí um ano que deveria ser recheado de ofertas de ações e devido à incapacidade do governo de aprovar a reforma da Previdência e também essa incerteza e especialmente a dicotomia entre direita e esquerda e das definições da eleição agora, a gente viu as empresas em geral colocarem para frente, né, postponem, jogar para frente essas oportunidades aí de abertura de capital ou até mesmo de ofertas secundárias de ação, né. Tendo isso em vista, após a eleição é bem possível que a gente veja aí uma leva, está se falando aí em 20 bilhões para mais de reais para ser captado aí no mercado financeiro. Então, uma vez que a eleição esteja definida, a gente deve ver aí uma leva de ofertas de ações sendo colocadas no mercado e algumas delas podem ser bem proveitosas e podem ser boas oportunidades. Então, o meu ponto aqui para o investidor local é justamente assim, agora pensando em investimentos, em como alocar o capital, vale a pena levar em consideração que, especialmente quando pensando em investimento de longo prazo, investimento mais... o que vai exigir um pouco mais de alocação de capital, vale a pena considerar, se não vale a pena, deixar um pouco desse dinheiro separado para depois da eleição, que deve se resolver primeiro turno agora no domingo e o segundo turno próximo, então devemos começar a ver aí os IPOs e ofertas de ações dentro de talvez um, dois meses, se não vale a pena segurar um pouco desse capital para poder alocar numa oferta inicial ou numa oferta secundária de ação num futuro próximo. Tá ok? Mais com relação ao gerenciamento do portfólio como um todo do que alguma notícia que tenha afetado o dia de hoje ou qualquer coisa do gênero. Eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até amanhã!